Salve rapaziada, beleza, continuando aqui com o detonado de Clock Tower 3, beleza galera, vamos junto aí, tinha salvado aqui na fonte, e vamos lá, partir lá pro rumo desconhecido, lembrando que eu dei uma voltadinha galera, porque esse jogo aqui ele é um pouco ladrãozinho né, vamos dizer assim né, então, sempre que possível salvarmos é bom pra ter progresso, não adianta você jogar uma hora, meia hora, vinte minutos, morrer e voltar tudo, aí você não consegue progredir, é melhor você jogar meia hora, uma hora, salvar, se morrer, você já fez lá, não precisa fazer de novo, entendeu, assim que eu vou progredindo no jogo, sempre salvando sempre que possível, certo? Vamos continuar aqui pela esquerda, lembrando a vocês, os detonados estão na playlist do canal, beleza galera? Só esqueci de colocar, vamos aí galera, esqueci de colocar aqui uma fada aqui, só um minuto, o telefone, ok go, ok go, vamos, vamos nos, parece um portal, mas não, mano, ah tá, é a vela, a vela parecia alguma coisa descer na escala, mas é o ângulo de câmera, o ângulo de câmera é um pouco zoado, não tem saída, ah tá, não tem nada aqui não? Não, não, não tem nada não, sei lá, de repente tem algum item ali que esconde no cantinho, bem bolado isso aqui né galera, tipo você tá andando na, opa, tem fantasmas ali na frente, esses fantasmas você não pode colar muito com eles não, que eles te, ah, vai me pegar, Eita porra, maluco, essa parte aqui é bem bolada, vai, o que aconteceu? Ah, tem que abaixar, tem que abaixar com bolinha aqui, bem bolado isso aqui galera, a sombra na parede, muito maneiro né? Eita porra, maluco, essa parte aqui é bem bolada, não tem nada aqui não, tá, porra, maluco, essa parte aqui é bem bolada, não tem nada aqui não, 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 não um buraco fornalha abri-la crânio será que é para aquele defunto sem cabeça lá, mano? o que é isso? o que é isso? maluco calcinha surpresa, m****r surpresa, m****r surpresa, m****r aqui é o que é isso? senta jogou areia? emblema A emblema A ou de um emblema emblema A caraca que boneca ta 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 louca essa boneca? Mano, que bonito, velho Mano, parece o Resident Evil 1, mano, olha isso Caraca, velho Carregou na criança Que da hora, velho Não tem nada aqui, não? Não entendes Nossa, esse trovão me deu um susto Que isso aqui Ah, tá lendo Esse áudio não tá saindo no meu jogo, cara Não sei por que É porque, o que acontece O meu videogame tá ligado através do composto Não, componente Que tá passando pela placa de captura Que tá mandando a imagem pra TV E gravando ao mesmo tempo Então eu acho que pode tá se perdendo esse som aí Nesse trajeto Pode ser, não sei Mas eu sei que nessa parte aí No início do jogo tá valendo A não ser que o áudio não esteja bugado, né No jogo Esteja bugado Tá vendo? Teve uma... Nossa, HGG agora Teve uma situação que eu achei que tinha travado o jogo Mas não, ó Deixa o personagem tá lendo No início do jogo eu tava lendo Agora no... Depois do meio Eu devo calcular que estou No meio do jogo já Tá vendo? Tá passando Parecia que até que era travamento Eu até encerrei um capítulo Resetei E aconteceu a mesma coisa Quer dizer Não é travamento É Leitura do jogo Demora, hein, bichinho Nossa, tá contando a história do... Chapeuzinho vermelho e os sete anões Chapeuzinho vermelho e os sete anões Nada a ver Aí Uma mesa grande Filha da polícia Voltou, né Cha, cha, cha Dá licença aqui Agora eu vou passar Se ferrou Caralho, agora eu dei uma bugada Acho que eu peguei o caminho errado, mano Eu tava querendo voltar Pra aquele cadáver lá Ah, o medalhão Medalhão com a letra N Essa escada aqui Não tô entendendo Uma mulher fez barulho Como se tivesse São dois medalhões Então, né Mano Ah, era pra me entrar aqui, ó Ah, o cadáver deve estar aqui, ó Não, não tá, não Sai, porra Ah, não, mano Nem aqui, não Nada a ver, mano Acho que é aqui mesmo Tem que voltar Tentando, eu estou tentando voltar, né Eu vou te matar Ah, eu vou matar Slice Ah, eu vou matar Vai daí Essa cachorra Mano, eu me perdi nesse jogo, velho Entrei na porta errada, não é possível Snipety snack Slice Ah, tá Peguei o Kamihá, tá certo Nossa Ah, é duas estátuas, mano Por isso que eu me confundi Ai, caramba Acho que eu peguei o caminho errado mesmo assim Nossa, que confuso, velho Aqui, vai, 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 vai Ah, Jesus Nossa, eu tô transpirando aqui, velho Mano, esse jogo é assim Mano, esse jogo é assim Você não pode vacilar, mano Tem que correr o tempo todo Eu vou matar Eu vou matar o Kamihá Eu vou matar o Kamihá Me pegue então Meio voada O cara eu matei Eu acho que eu batei, né Essa mulher ainda continua me perseguindo, né Pô, eu tô preocupado Tem que enfrentar os dois, né, mano Com certeza vai ter um boss fighter Pelo tempo de jogo que eu tô jogando Tá pedindo um boss fighter, né E ela tá seguindo Eu tô aqui por fora Parou de seguir Quando a música toca Para de tocar assim Porque Ela parou de De palhaçada, vamos dizer assim Aê Com certeza vai aparecendo Vai Sabia que ela ia aparecer Olha isso Não sei, bababe I'm sorry, bababe Cara, eu tô sentindo que vai rolar um boss fighter, mano Tô sentindo isso Mano, o cara voltou Desgraçado Pau Ele não morreu, mano Mano, ele não morreu, velho Ferrou com tudo Desgraçado Vou ter que usar isso aqui, cara Mano, é muito ladrão o jogo, na boa Come on, Alyssa 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 Rapaz, mano O cara apareceu de novo, velho Aí tá a menina me perseguindo lá E ele aqui Esses dois vão se encontrar pra me perseguir, com certeza É, meu My brother No é mole No é mole, não Galerinha, vou encerrando por aqui Galera, a chapa tá quente, velho Beleza, deixa o like aí Tamo junto, vamos junto até o final de mais um Game aí pro canal Correto Depois tem que fechar toda Dependendo da data que você estiver vendo, vai ter muito jogo fechado Então se inscreva no canal, ative as notificações E vamos junto, até o próximo vídeo, valeu Fui